Oi pai, oi mãe, boa noite, tudo bom? Eu queria estar aí hoje, mas por estar com alguns sintomas de gripe, eu achei melhor ficar em casa, mas eu não podia deixar de participar dessa pequena homenagem que o Carlos bolou para vocês com esse presente simbólico, que simboliza um pouco o carinho e a admiração e o amor que a gente tem por vocês. Mãe, a senhora para mim é uma referência de fé, de bondade, de empatia e de coragem, uma pessoa tão pequenininha que parece ser tão frágil, mas que se agiganta de uma forma, diante das dificuldades, dos problemas. A senhora nunca perde a fé, a senhora é uma intercessora de plantão para qualquer hora que a gente precisar. A senhora está ali sempre clamando a Jeová e orando por nós e a senhora não imagina o quanto isso faz diferença no mundo espiritual. A pessoa que a senhora é, diante de Deus, eu tenho certeza que ele lhe olha com muita admiração. Eu lembro que minha avó falava, a pessoa que não gosta de judite não é uma boa pessoa e realmente é impossível conhecer a senhora e não gostar, só se for uma pessoa muito ruim do coração. E eu procuro levar para a minha vida um pouco do seu exemplo, tento ser parecida com a senhora nas suas atitudes, na sua fé. Eu queria dizer o quanto eu amo você e meu pai também, meu pai também é um exemplo para mim de força, determinação, de pessoa que soube dar a volta por cima no momento certo, de pessoa que não desistiu diante das dificuldades. Meu pai é uma pessoa simpática, amável, todo mundo gosta também. Eu fico olhando assim, minhas amigas, meus colegas de trabalho, todo mundo fica encantado com o casal maravilhoso que vocês são. E eu louvo muito a Deus por ter nascido nessa família, por ter o privilégio de ter pais como vocês, que são um exemplo para mim e para os meus filhos. E eu desejo chuvas de bênção na vida de vocês, que o Senhor Jeová, nosso Deus, prolongue por anos as suas vidas com saúde, com paz e que a senhora possa ver realizando ainda muitos sonhos na sua vida, tá bom? Te amo, te amo, Judite, te amo Gilberto, um beijo para vocês e em breve...